A diferenciação de picaretas e coaching de verdades, ela pode ser muito fácil e pode ser um pouco complexa, né? Existem coisas do tipo você pedir a formação desse coach, que escola ele estudou para ser coach, as pessoas tendem a confundir experiência de vida ou experiência empresarial como sendo competências para ser coach, né? Isso é um engano tremendo, o coach exige uma formação específica para isso, mas o que eu mais gosto para resolver essa questão é você perguntar para o coach que está se colocando diante de você quem foram seus clientes, né? Peça referência, quem foram as pessoas que esse coach teve experiência, peça três nomes, se você é um presidente peça nome de três presidentes, se você é um analista peça nome de três analistas, né? E peça o telefone, o e-mail e peça a liberdade para poder falar com essas pessoas, eu acho que essa é a melhor maneira de você poder aferir qual é a qualidade de entrega nesse coach que você vai ter.